18 de março de 2023. Estamos ao vivo aqui com o deputado Fábio Porta, que se encontra no Brasil. Segundo o embaixador da Itália, Francesco Azarello, Roma está careca de saber dos nossos problemas na área dos serviços consulares, Fábio. Com as filas da cidadania, da fila dos passaportes, etc. Toda essa discussão em torno do pre-nota, ele convocou a todos para um movimento de pressão sobre Roma, especificamente sobre o parlamento, porque, segundo ele, é o responsável último pelas soluções reclamadas. Ele citou nominalmente, inclusive, o deputado. O que você diz disso, deputado Fábio Porta? Então, bom dia, bom dia, Perón. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar a respeito de assuntos que, como sabemos, são de grande interesse da nossa comunidade. Eu acompanhei, não, a parte desta longa entrevista do nosso embaixador. Fiquei contento desta disponibilidade, não, a ser entrevistado, a conversar, a tratar assuntos, como ele mesmo falou, meio polêmicos, não, inclusive, a respeito da atuação dos consulados, da embaixada. E vi que, em um certo ponto, ele passa a bola dos problemas consulares para o parlamento e, especificamente, para mim. Claramente, eu até aprecio esta valorização que o embaixador faz do parlamento, mas eu quero somente ressaltar, lembrar o que eu sempre digo. A responsabilidade e qualquer tipo de problema que tenha que ver com a nossa comunidade em geral, não somente dos italianos no exterior, é de todos os poderes, não, do executivo, do legislativo, em alguns casos, do judiciário. Cada um tem que fazer o próprio papel, até o fim, e responder pelas próprias ações. É verdade que o parlamento tem algumas responsabilidades, o parlamento faz as leis, o parlamento fiscaliza também, muitas vezes, a atuação destas leis, mas também o executivo, que, neste caso, é representado pela embaixada e pelos consulados, têm a própria responsabilidade. Então, falando do nosso tema, a pergunta e a resposta do nosso embaixador, me parece que tratava do problema do atendimento consular, da longa espera da cidadania. Bom, neste caso, posso dizer que o parlamento é, inclusive, visto que ele me indica como principal atuante, representado da comunidade brasileira no parlamento, acho que fiz a própria parte, não, pelo menos fiz alguma coisa que pode ajudar. Justamente porque, ao longo destes anos, não, eu sou deputado, a partir, fui deputado eleito pela primeira vez no 2008, e nas conversas, inclusive com embaixadores, cónsules, a principal preocupação, a principal sugestão até que eles passavam ao parlamento era nós precisamos de mais recursos, recursos humanos e recursos financeiros para poder enfrentar o tamanho desta fila, o tamanho desta demanda. E os recursos dependem do parlamento. Perfeito. O que eu fiz, que todo mundo lembra, foi que, a partir do 2016, com atuação no 2017, hoje os consulados, principalmente do Brasil e da América do Sul, recebem anualmente um montante muito alto. Estamos falando de vários milhões de euros que, traduzidos em reais brasileiros ou em pesos argentinos, é um volume suficiente a cobrir o inteiro custo da máquina consular, a contratar pessoas, a melhorar equipamentos, atendimento, através de digitalização ou de outros tipos de serviços. E foi demonstrado em algumas ocasiões, através da atuação de alguns cónsules eficientes, que este valor, se bem aplicado, estou falando dos 90 euros que para cada processo de cidadania entra dentro do consulado, seria quase suficiente, em alguns casos eu diria sem quase, seria suficiente a resolver estes problemas. Agora, esta parte, ou seja, a atuação, a utilização, o aproveitamento deste dinheiro é responsabilidade do consulado, até do embaixador, não é responsabilidade do parlamento. Ontem, conversando com o saudoso Nicola Oquipinte, que hoje é consul-geral em Caracas, ele me falou que, através destes valores dos 90 euros da cidadania, ele hoje está com 39 pessoas contratadas por ele como digitadores, ou seja, são aquelas pessoas que colocam os dados, trabalham as famosas práticas de cidadinância dentro do consulado. Então, se hoje Caracas está com 39 digitadores, por que o mesmo número, claramente, proporcionalmente a quanto entra em cada consulado, não tem dentro dos consulados no Brasil? Como é utilizado este dinheiro por cada consulado? Por que tem consulados com uma demora pequena e outros com a demora muito grande? Por que não existe uma padronização do atendimento entre os consulados? Por que quando nós temos uma best practice, como eu digo sempre, ou seja, uma solução positiva, individuada por um consul, esta best practice não é exportada pelos outros consulados? Agora, estas coisas, fiz alguns exemplos, não são de responsabilidade do Parlamento, não são responsabilidade, até que eu gostaria que fosse, do deputado Fábio Porta. Mesma coisa, faço um último exemplo, não para responder a esta primeira parte da pergunta, os recursos humanos. Na última lei financiária, a lei de bilancio, se chama agora na Itália, a lei orçamentária, nós aprovamos no esforço bipartisan, ou seja, tanto de maioria quanto de oposição, a contratação de 570 funcionários para os consulados, que vão ser colocados nos próximos meses na rede consulada. É mais um número que vai se somar a outras centenas de funcionários que deveriam estar hoje no Brasil, no Uruguai e na Argentina. Bem, o que está acontecendo? As informações que eu tenho é que, por exemplo, em Brasília, que é a sede da nossa embaixada, na última chamada de funcionários, as chamadas são aquelas convocações que foram feitas em Roma, quando existem algumas sedes consulares, lugares vazios, porque a pessoa se aposenta, a pessoa volta para a Itália, a pessoa viaja. Bem, na Embaixada de Brasília tem sete vacances, em inglês, com sete lugares vazios, sete pessoas que deveriam trabalhar lá, que já estão dentro do orgânico consular, então não é um problema do orçamento e não é nem um problema do parlamento. Bem, nenhuma destas vagas é preenchida, ou seja, Brasília hoje está com sete funcionários a menos, que são sete pessoas a menos que trabalham na cidadania, no passaporte. Isso está acontecendo não somente em Brasília, mas em quase todos os consulados, você, Perón, que é um jornalista talvez mais informado a respeito, pode conferir, pergunta Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, como é a situação. Isso acontece até na Argentina. Esta responsabilidade é do Ministério do Exterior, não é do parlamento, se nós temos 50 lugares que não são preenchidos hoje no Brasil. Então, o que está fazendo o Ministério do Exterior para que os consulados possam trabalhar a todo vapor? E poderia continuar, ou seja, não é uma polêmica, porque o embaixador, repito, foi muito disponível, foi muito atento em responder as suas perguntas. É verdade que o parlamento tem parte de responsabilidade, mas, volto a dizer, nós temos uma parte da responsabilidade, eu gostaria que todo mundo fizesse o próprio papel. Pois é, Fábio, veja bem, estamos aí, quando se aprofunda mais nessa questão, mais se divide em as responsabilidades. A cidadania, segundo o embaixador, é responsabilidade do Ministério do Interior. Claro, tem a sua parte lá do Ministério do Interior. A questão, você mesmo, na última entrevista, falou que esse dinheiro que você conseguiu, a tanto custo, devolver para os consulados, pelo menos uma parte, tem gente que está usando isso aí, não sei se é no Brasil, você não explicitou, para comprar móveis de luxo, etc. E o problema nosso continua ali, quer dizer, essa questão é brasileira? É só aqui que está acontecendo, Fábio? Ou esse é um problema que se vê por aí tudo? Em Nova Iorque, por exemplo, como é que é lá? Como é que se trata uma comunidade italiana em Nova Iorque, por exemplo? Bom, é claro que eu diria que o problema é proporcional à dimensão da comunidade, tratando do tema cidadania, da comunidade dos ítalo-descendentes. Então, sem dúvida, Perón, nós temos orgulho de ter a maior comunidade de ítalo-descendentes no mundo, mas infelizmente isso significa que temos o maior número de pessoas que está pressionando o consulado e não temos a maior rede consular do mundo. Na Suíça, não quero sempre falar da Argentina, senão alguém já me criticou que eu falo mal dos argentinos, não é nada disso. Mas a Suíça tem uma rede consular maior que o Brasil. Peço para quem está nos ouvindo agora de pegar o mapa da Suíça e colocar dentro do mapa do Brasil. Talvez ela entre dentro da Grande São Paulo, para ter uma ideia. Então, o problema é brasileiro por isso, mas não é somente brasileiro. Esta situação é com certeza da maioria dos consulados da América do Sul, principalmente Brasil, Argentina, Uruguai, um pouco menos Venezuela, porque, como estava dizendo, tem atualmente um consul muito ativo, que parece que reduziu ou eliminou a grande espera, principalmente na questão de passaporte. isso tem a ver também, Perón, para ser mais claro com a especificidade de cada comunidade. A comunidade italiana do Venezuela, pela maior parte, é feita de italianos ainda natos na Itália. Então, é claro, outra coisa que você, que não está ouvindo, é bastante informado, que é muito fácil, ou muito mais fácil, não trabalhar um pedido de cidadania ou outro tipo de questões, porque não tem todo aquele trabalho. Mas o problema hoje existe, se citou Nova Iorque, existe também nos Estados Unidos, na Austrália, até na Europa hoje, a demora para ter um passaporte, e até eu diria, hoje até na Itália, tem um problema de demora, como vocês sabem, nos passaportes. Tenho as minhas filhas, que agora estão morando na Itália, uma, a outra está na Alemanha, que não conseguem agendar passaportes na Itália, não aqui no Brasil. Então, o problema existe. Agora, precisa enfrentá-lo seriamente, não é principalmente uma responsabilidade do Ministério do Interior, o embaixador fala muito do Ministério do Interior, mas o Ministério do Interior é responsável pela cidadania, por matrimônio, pela cidadania dos trentinos, que nós tratamos várias vezes aqui, porque a comissão se reúne dentro do Ministério do Interior. Agora, a cidadania e os sanguinhos, que é a grande questão aqui no Brasil, é principalmente responsabilidade do Ministério do Exterior e da rede consular. Então, outra vez, jogar a bola no outro ministério não é exatamente correto. Por isso, digo que todos temos que fazer esforço. Agora, não sei se o embaixador, falando de parlamento, ele quer falar do parlamento que tem que modificar a lei de cidadania. Aí, é outro assunto, mas ele não explicitou esta preocupação. Eu sei que dentro do Ministério do Exterior sempre teve uma forte pressão, como também no Ministério do Interior, para reduzir a pressão da demanda, não dos pedidos de cidadania. Então, pode ser que esta seja a expectativa também do embaixador ou dos diplomatas. Mas, eu sempre falei que não é este o caminho para resolver os problemas. Você tem razão. Ele não explicitou. E, de certa forma, pode-se até entender que ele também queria se referir a essa questão. Mas, ele fez alusão clara à necessidade de se fazer pressão. Ele convocou, inclusive, as pessoas, cada um à sua maneira, parece que é o termo que ele usa, para fazer pressão sobre o parlamento. O Fábio, isso está parecendo um jogo de braço, não? Como é que é isso aí? Sim, está parecendo um escarica-barilha, não? Nós, digamos, em Itália. Não, você joga o barilha, que seria aquela bota de vinho que vai rotulando até chegar em algum outro lugar. Então, por isso, digo, pressão. Tudo bem, se pode fazer pressão sobre o parlamento. Eu penso que nós podemos fazer alguma coisa para melhorar a situação. Mas, não vamos jogar a responsabilidade no parlamento para exentar as próprias responsabilidades. Isso vale para qualquer tipo de setor, vale para a pública administração, como para qualquer tipo de outro setor do nosso sistema institucional. Eu acho que não tem hoje uma grande pressão do mesmo Ministério do Exterior, dos mesmos segmentos, embaixadas e consulados, para resolver os problemas. Isso não significa que nós não temos diplomatas de grande nível. Eu quero até resaltar o trabalho do Domênico hoje em São Paulo, do de Venecia, até agora, o que ele fez, eu sei que agora acabou de sair em Curitiba. O Valério Caruso em Porto Alegre é uma pessoa extraordinária. Ou seja, temos consulados capacitados. Mas eu gostaria que o trabalho deles fosse coordenado de maneira melhor. Na outra entrevista, Perón, eu lembrei a época que a embaixada tinha uma coordenação forte da rede consular. Você mesmo citou alguns diplomatas que estão à frente desse trabalho. Hoje eu não vejo isso. Hoje eu vejo uma embaixada que, por exemplo, e você, infelizmente, foi até testemunha deste problema, não participa da única reunião de todos os comitês, que é a eleição dos representantes do TG. nunca tinha acontecido no passado que esta reunião não fosse organizada dentro da própria embaixada e que o embaixador não fosse presente. Ou seja, são sinais. Eu aprendi na vida, na política, que tem a forma e tem a sustância. Na realidade, eu estudei isso na filosofia, no liceu. E, às vezes, a forma e também a sustância. Ou seja, quando se reúnem todos os representantes da comunidade italiana, da imprensa, das associações, uma vez só, cada quatro ou cinco anos, que é a eleição do representante do TG. é uma oportunidade única de ter conselheiros de Recife, do Rio Grande do Sul, do Paraná, Brasília, das associações. E esta única ocasião que o embaixador tem, porque foi única e vai ser única, porque o nosso embaixador não vai ter outra, a reunião não acontece na embaixada, coisa que acho que foi somente no Brasil. O embaixador não está presente, a imprensa não pode participar, ou seja, às vezes, eu falei isso numa entrevista muitos anos atrás à NCM, que eu lembro, eu falava, às vezes o problema não é recursos, não é dinheiro, é cultura. Quando eu dizia cultura, ou seja, é a forma de tratar o cidadão, a forma de tratar o jornalista, a forma de manifestar empatia, proximidade, olha, temos um problema, vamos resolver-lo juntos. e em alguns casos eu estou vendo que a forma manifesta uma sostância que não é exatamente de solidariedade com a nossa comunidade. Um gesto que talvez tenha pego o pessoal, foi um lado simpático da entrevista, foi quando ele pediu desculpas em nome do governo italiano pelos problemas que nós enfrentamos aqui. me parece que esta é a primeira vez que um diplomata representando a Itália pede desculpas. Isto é um ato de reconhecimento, mas também, ao mesmo tempo, pode ser entendido... Como é que você... Aliás, eu não vou dar a minha opinião. como é que você entende esse pedido de desculpas, Fábio? Em primeiro lugar, eu entendo o pedido de desculpas como uma mensagem positiva pela primeira vez, por parte do máximo exponente da diplomacia no Brasil, em relação à nossa comunidade. Então, neste sentido, eu acho que o embaixador Azarello, quem sabe, talvez, pelas suas origens sicilianas, como eu, então, pela própria humanidade, pela própria simpatia, manifestou este pedido de desculpas como uma certa admissão também, depois de ter dito que a responsabilidade não é minha do parlamento, do porta, disso, daquilo, eu sempre considero a pessoa que tem a coragem, a dignidade de pedir desculpas, que seja para um problema sério como este, ou até para uma coisa menos importante, um sinal de grande seriedade, de coragem e de honra para uma pessoa. Então, esta é a parte realmente da entrevista, justamente, a Insieme valorizou esta parte. Então, neste sentido, eu acho que temos que partir para este pedido de desculpa do embaixador. Ou seja, eu acho que é uma manifestação de humildade, até de admissão, porque ninguém é perfeito. Eu fiz erro, o embaixador também. É isso que eu estava dizendo. Me parece que talvez o embaixador admitiu isso e se colocou à disposição para resolver os problemas. Então, vamos ver se realmente esta intenção, esta desculpa, é um primeiro passo para algumas soluções que podem ser encontradas nos próximos meses. E vamos ver se o embaixador realmente passa este sentimento para todos os diplomatas que estão comandando hoje os consulados do Brasil. Pois é, nessa questão, Fábio, ainda faço uma consideração, uma pergunta, nessa questão da, por exemplo, da distribuição de responsabilidades, está um indicativo muito sério na, por exemplo, na não posse dos nossos representantes. Ao mesmo tempo que ele convoca, por exemplo, a sociedade se organizar e reclamar e protestar, e fazer pressão, foi o termo que ele usou, nós estamos frustrando a possibilidade de pôr em prática a organização que já temos. Por exemplo, o fato mais evidente é a eleição dos nossos representantes do CGI, que faz praticamente um ano que estão aí sem saber o que vai acontecer, se podem atuar, não podem atuar, etc. Quer dizer, o pedido de desculpas tem esse lado simpático, mas também vem junto com esse fato que praticamente diz o seguinte, bom, tu me pede desculpas, mas a tua parte tu não, nem aquilo que é essencial, é básico, não está sendo feito. Por que que isso está acontecendo, Fábio? É essa a importância que a Itália dá para a sua comunidade no exterior? É, isso que você agora citou é um caso muito, muito sério, eu diria, é muito grave, porque também, porque também, talvez esteja errado o Perón, e aqui chamo também, chamo o jornalista assim a confirmar o que eu falo, acompanhamos várias eleições do TG, ao longo deste quase 20 anos, que eu lembro, nunca aconteceu que depois da eleição dos representantes do Conselho Geral dos Italiados no exterior, passasse um ano, porque é isso que vai acontecer, as últimas informações, parece que finalmente o primeiro ministro assinou o decreto que estava faltando, não, das nóminas governativas, que são aquele 20 concilieiros indicados pelas organizações de partidos, sindicatos, associações que têm presença e que têm sede na Itália, basicamente em Roma. Mas tudo isso, me parece que é a primeira vez que demorou um ano, ou seja, é aquela coisa que estávamos falando lá, não somente do pedido de desculpa, mas da forma e da sustância, ou seja, como um governo, como um governo italiano, como um ministro do exterior, pode mostrar pelo menos interesse e responsabilidade com relação aos italianos no exterior. Atuando, convocando, dando importância, peso e valor aos organismos, o principal órgão de representação dos italianos no exterior é o TIDI, não que o comitê seja menos importante ou que até os deputados e os senadores não tiverem importância, mas o TIDI é exatamente o elo entre o ministério de Iestere e a nossa comunidade, tanto que o presidente do TIDI é o ministro de Iestere dentro desse estatuto. Passou um ano, nós elegemos quatro ótimos representantes, tivemos claramente como sempre discussões para eleger um ou outro, mas os quatro, se você conhece, você entrevistou a Silvia Tchatti, a Stefania Putton, o Tadonio Petruccielo, são pessoas de experiência, de capacidade, de responsabilidade, então poderiam ter aproveitado deste ano para ter feito um trabalho, então nós perdemos um ano como consílio gerado dos italianos no exterior, e esta coisa, me desculpe, o nosso embaixador, não é responsabilidade nem do parlamento, nem do Fábio Porta, é responsabilidade inteiramente do governo italiano, do ministro do exterior e do primeiro ministro que tem a caneta para assinar o último decreto, então, qual é a mensagem que passa para os italianos? Não é uma mensagem de, olha, o governo está dando aos italianos no exterior a máxima importância, depois de dois meses da eleição, já foi convocada a nova assembleia, vamos ouvir, vamos conversar, infelizmente isso não aconteceu, estas coisas claramente deixam as pessoas com um senso de abandono, e não é a questão política, você viu, muda governo de esquerda, de direita, muda sotosecretário, estas coisas permanecem, e eu espero que quanto antes o TGE seja convocado, quero acreditar que isso seja feito já no mês que vem, e que a nossa delegação brasileira possa também atuar, porque, por quanto o nosso embaixador Azzarello me dá tanta responsabilidade, eu sou o único representante hoje no parlamento da comunidade italiana do Brasil, seria importante poder trabalhar junto aos quatro conselheiros do TGE, aos presidentes do cômicos, claramente, aos conselheiros, para poder também nos pressionar, visto que o embaixador Azzarello quer que alguém me pressione, eu também quero que alguém pressione o consulado e a embaixada de uma forma positiva, eu não gosto de pressionar com manifestações, com ameaças, mas com fiscalização, discussão, números, levantamentos, porque é isso que a gente quer, e talvez, quem sabe que nós vamos, não somente mostrar uma imagem mais transparente, mais aberta das nossas embaixadas, dos nossos consulados, mas talvez resolver problemas com propostas que podem ser resolvidas numa conversa onde as minhas ideias, suas, ou de alguém do TGE ou do Cômicas, possam ser aplicadas, recebidas pelo mesmo os consulados. Ô, Fábio, antes de deixar aí as suas considerações finais ali, eu queria fazer mais uma colocação aqui e ver a sua opinião sobre isso. O embaixador falou que o Brasil não precisa do turismo de Leradit, porque eu fiz a pergunta, né, que resposta ele daria para esse pessoal que está buscando o passaporte, buscando a cidadania, que está, inclusive, enquanto a Itália, com esse programa, está incentivando as pessoas a fazerem o turismo, afinal de contas, isso também business, né? Ok. E ele fez essa convocação, então, para o pessoal fazer pressão sobre Roma. Eu queria saber o que você acha dessa questão do turismo de Leradit, se nós não precisamos mesmo, porque ele disse que o movimento já é suficientemente grande entre os turistas brasileiros na Itália, e, segundo, essa convocação, nós sabemos, você tocou aí dos problemas que temos na comunidade, são problemas crônicos, muita até desunião, etc e tal, mas como é que você vê uma tentativa de, exatamente, colocar as coisas no rumo, não digo pressionar o parlamento, mas pressionar corretamente onde tem que ser pressionado para efetivamente encontrar uma solução, quer dizer, uma pressão do bem, vamos colocar aí. Bom, eu também ouvi essa parte de respostas, eu, assim, gosto, humanamente do nosso embaixador, talvez, não somente por ser siciliano, mas porque muito sincero, às vezes, tem uma transparência, assim, ele mesmo diz, eu não deveria falar disso, porque senão você é demitido, tá, isso eu gosto, porque não é comum, não, um diplomata usar esse tipo de expressões, então, esse é o lado realmente simpático do nosso embaixador. Mas também, aqui, eu discordo dele nessa resposta com relação ao turismo de Leradit. O turismo de Leradit hoje é o principal projeto do Ministério do Exterior, foi colocado pelo ministro António Tagliani, numa grande conferência de abertura, onde estava boa parte do governo italiano, ministro da Educação, ministro do turismo e outros, como a principal estratégia do nosso ministério de se abrir ao mundo a partir das nossas grandíssimas comunidades que vivem fora da Itália. eu acredito muito neste projeto, participei nas últimas semanas a vários eventos nas regiões italianas, porque é um projeto que vai se atuar principalmente a partir das regiões do Vêneto, da Calábria, da Sicília, foram, há poucas semanas atrás, já nomeados os coordenadores regionais dos projetos. Então, não entendi como o maior projeto do Ministério do Exterior, que é o ministério onde o nosso embaixador claramente faz parte, considerado pelo nosso embaixador algo que não está precisando, quando o Brasil é o principal país do turismo do Eradice. Se o turismo do Eradice tem como destinatário, beneficiários, os ítalo descendentes, porque as raízes se transformaram depois em milhões de oriundes, o Brasil é o principal país do turismo do Eradice. É o embaixador dizer que nós não precisamos do turismo do Eradice, na minha opinião, é uma contradição em termos, uma contradição em termos. Agora, outra coisa, esse embaixador quer dizer, mas não sei se é isso, o que eu também falei até dois dias atrás no parlamento, num evento organizado pelos deputados do meu partido, apresentando uma pesquisa, um livro sobre o turismo do Eradice. Eu falei, pode ser uma grande oportunidade, um grande projeto, mas temos que estar atentos que o turismo do Eradice não se transforme em um projeto de clientelismo e assistencialismo, ou seja, passar algumas milhares de euros para um município, outro, para organizar uma festa patronal, para financiar um projeto de banda musical e não investir no principal do projeto, que é a agregação das grandes comunidades italianas através de projetos que devem ser de cultura, de resgate das próprias raízes, através da genealogia, da gastronomia, de uma relação construída através de oportunidade de viagem a preços reduzidos, ou seja, eu vejo uma oportunidade, mas vejo também o risco, o risco é que seja mais uma vez um buco na lágua, não? Muito se fala, mas depois ninguém sabe exatamente como isso vai acontecer, como o cidadão que vive em Brusque, em Caçador, em Piracicaba ou no interior de Minas, pode realmente descobrir novamente a cidade, as raízes dos próprios antepassados. Isso até agora não é claro, se fala muito, muito proclama, então, nesse sentido, eu também tenho algumas ressalvas com relação ao turismo da Radice. Eu gostaria que tivesse, por exemplo, mais envolvimento da comunidade italiana do exterior, neste evento que eu participai na Farnesina com o ministro Tayani, tinha ministro, tinha prefeito, tinha máximo especialista, mas não tinha ninguém representando os italianos no exterior, não tinha ninguém do comitê, do TG, não tinha nenhum representante das associações, então, me parece que o risco é um projeto cortado pela metade, ou seja, temos a parte italiana, estão sendo nomeados coordenadores de cada região, tem o coordenador nacional, estão sendo feitos nestes dias, semana que vem, também sendo o primeiro bando, que é, ou seja, a possibilidade de cada região de ter 200 mil para realizar algum projeto, estou vendo pouco presente a parte italiana e ao externo, como nós que estamos aqui no exterior realmente podemos ser, mas a embaixada poderia nos ajudar neste sentido, não, a embaixada é o terminal do ministério de Iestri, que é o principal responsável pelos recursos que estão sendo aplicados no projeto do exterior, então, voltamos ao assunto da primeira pergunta, não adianta fazer este jogo de queda de braço como você estava dizendo, ah não, a responsabilidade é do parlamento, é da embaixada, é do TG, é do comitê, acho que nós somos todos o sistema Itália, que é uma palavra que todo mundo aprendeu frequentando estas nossas reuniões, mas o sistema funciona se cada um faz a própria parte e se cada um é convocado, porque muitas vezes estou vendo que tem coisas onde o sistema Itália não é envolvido em todas as suas partes nos eventos, inclusive, falando de turismo, que são coordenados pelas nossas autoridades italianas aqui no Brasil ou às vezes em outros países do mundo. E sobre a questão da nossa organização, o que você disse? A nossa organização em que sentido? Como eu dizia, o embaixador convocou aí o pessoal para fazer esse movimento de pressão e eu coloquei a questão como é que você vê, aproveitando o gancho que ele deu, a ideia me parece importante, como eu dizia, apesar das nossas divisões internas, nós estamos aí com problemas momentâneos em diversos comites, etc. como é que nós poderíamos nos organizar? Eu estou tentando fazer um encontro de comites e representantes do CGE para discutir, inclusive, isso. A sua ideia para exatamente evitar esse jogo de braço, dizer, a culpa é tua, a culpa é minha, a culpa é de quem que é. Vamos nos organizar para fazer uma pressão numa direção certa, correta, a pressão do bem, como eu dizia. A organização é simples, é só convocar uma reunião, pode ser feita até pelas plataformas online, entre os comites, o TGE, eu posso participar como deputado, os consulos, os embaixadores. Nós fizemos muitas dessas reuniões. Semana que vem, meus colegas europeus, tem uma reunião em Lausanne de todos os comites, de todos os consulos, da parte ocidental da Europa. Faz tempo que não vejo aqui no Brasil convocada uma reunião com a participação deste que eu acabei de chamar sistema, sistema Itália. Temos novos presidentes de comites, não sei o intercomite, se já está funcionando ou não, eu acho que nós perdemos este ano de tempo, entre a falta de convocação do TGE, alguns problemas que aconteceram em alguns comites, teve algum um câmbio de presidente, mas agora temos que recuperar este ano perdido. Sei, teve eleição na Itália, eleição no Brasil, foi um ano um pouco diferente, anômalo, dizemos assim, mas agora eu acho que passou tudo, passou a eleição italiana, eleição brasileira, eleição do TGE, vamos ver se nós podemos fazer uma bela assembleia, que seja presencial, que seja online, para colocar dois, três, quatro questões ao centro da nossa pauta e ouvir, porque como eu falei, eu sei que tem diplomatas de grandíssima capacidade, eu sei que o embaixador tem boa vontade, vamos se reunir e vamos ver cada um o que pode ser feito, aí se nesta reunião o resultado é, bom, o parlamento pode fazer isso, porta, você pode assumir esta responsabilidade dentro do parlamento, eu vou fazer, mas cada um tem que fazer, na Itália se fala e compite per casa, a lição que depois cada um faz em casa quando o dia seguinte tem uma interrogação na escola, vamos fazer a reunião, cada um depois fará e foi compite a casa e só assim que se resolvem as coisas e nós vamos continuar patinando, patinando, patinando para muitos anos pela frente. Obrigado, porta, eu, nós, obviamente, cada oportunidade que temos de conversar, tem assunto de sobra aí, né, mas já estamos, por hoje, eu acho que já abordamos o essencial. Pediria para você, aí, o que eu não perguntei, considerações suas finais, quero acrescentar alguma coisa, coisa que eu acho importante comunicar, que eu também não toquei, fique à vontade, por favor. Eu acho que, Perón, conseguimos tocar hoje vários assuntos de uma forma bastante completa, não, a cidadania, o TG, os problemas consulares, a maneira de trabalhar que temos que melhorar entre os vários atores do sistema Itália. Então, não temos nada a ser acrescentado, senão um convite, é assim que eu faço a todos, a embaixada, os consulados, e o nosso sistema de representação, o Comitê-TG. Vamos tentar de colocar de lado, porque já passaram vários meses, divisões, diferença de valutações políticas, partídicas, até porque os problemas que temos que enfrentar não são problemas que nos dividem por ideologia ou por partido, vamos ver o que nos une e o que se pode fazer cada um colocando as próprias ideias, as próprias estruturas, em todo sentido, até no lado da informação, porque por quanto o sistema Comitê-TG, a embaixada, consulado funcione, nós temos um 70%, 80% da população ítalo-brasileira na Itália que não acompanha o que está acontecendo e vê somente o lado dos problemas, problemas consulares, problemas, porque eu tenho que viajar na Itália e o custo é muito alto, então vamos tentar fazer também um esforço, porque juntos vamos transferir através do sistema de informação e em cima é uma peça importante neste sentido, um pouco desta Itália que é pouco conhecida, mas que poderia ajudar muito o sentimento e o orgulho que no Brasil é muito forte por parte da comunidade italiana. do meu lado, como sempre, tem toda a disponibilidade e as portas abertas a qualquer tipo de sugestão e compromisso que eu possa assumir. que ele que ele